que é o ponto central desse vídeo aqui, que é a questão da procrastinação. Tem gente que entende até o que deveria fazer, mas a pessoa diz assim, ah, Tiago, sabe o que é? Eu ando tão cansado, então eu penso em fazer, mas eu não tenho coragem, eu sou desanimado, ou não acredito, ou começo a fazer algumas coisas, e depois paro pelo meio do caminho, eu não consigo ter ânimo, eu não consigo ter força para poder construir aquilo que eu quero. Então, pensando nisso, você vai perguntar, Tiago, como é que eu faço para resolver essa problemática? Que isso que você está citando nesse vídeo aí, e eu estou assistindo aqui agora, é justamente o problema que eu tenho. Bom, eu vou pegar só um trecho aqui da Bíblia, só para poder exemplificar essa questão de procrastinar, deixar de fazer aquilo que deveria ser feito. Por exemplo, no livro de Provérbios, uma passagem bem conhecida diz assim, Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena. As suas provisões no verão é na época da colheita, ajunta o seu alimento. Então acontece, eu lembro bem, e eu já vou ir direto ao ponto, mas eu quero contar uma situação pessoal antes de falar propriamente dito qual é a solução para os seus problemas. Se esse for o seu problema, é o seguinte, uma pessoa que eu tenho convívio pessoal, quem acompanha lá no meu outro canal de saúde sabe, tive pessoas ajudando aqui, enfim, gente da minha família, do meu projeto, mas se não vier o caso aqui, porque muita gente nova não sabe nem do que eu estou falando, eu sempre, no meu convívio pessoal, quando a pessoa me dá a oportunidade, eu sempre estou semeando sementes do bem, somente de entendimento, para fazer com que a pessoa raciocine por si só e saia da situação a qual ela esteja. Coisas que eu já superei na minha vida, e eu ensino as pessoas a superá-las também. Então eu falei assim, olha, preciso fazer isso, 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 você é uma pessoa que trabalha bem, eu estava falando. E ela falou assim, sabe o que é, Thiago, o que acontece? Eu sou uma pessoa que até quando alguém me chama para trabalhar, eu trabalho de carteira assinada, eu trabalho para as pessoas, eu trabalho bem e tal, às vezes para ganhar uma mixaria. Mas quando fala em trabalhar para mim mesmo, trabalhar por conta própria, trabalhar eu comigo mesmo, eu sou o meu chefe, aí parece que dá preguiça, parece que não vai e tal. E isso é o que cita aqui mesmo a palavra, né? Aqui como a gente vê aqui no provérbio, ela não tem chefe, nem supervisor e nem governante, e mesmo assim ela age. Isso acontece, pessoal, porque a capacidade, agora vem a solução, a capacidade e o objetivo do vídeo aqui, a capacidade de executar determinada tarefa, não vem de um prazer, uma inspiração, nada disso. Por exemplo, ah, resolvi gravar esse vídeo aqui, porque esse conteúdo vai ajudar a pessoa que está me assistindo. Eu, por acaso, não levantei assim, alegre e feliz, nossa, eu vou gravar um vídeo e não sei o quê, mas eu sou super animado, vim uma coisa assim de fora, do nada, para poder executar. Não é nada disso. E é o que muita gente, hoje, que deixa de fazer o que precisa ser feito, está nessa condição. Está esperando uma vontade, um momento de felicidade para executar. E pior, quer que isso aconteça na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Não, pessoal, sinto-lhe informar, mas nesse mundo aqui, dificilmente vai ser raro os dias que você vai sentir uma energia de fora para poder executar determinada coisa. Não, o que transforma, o que executa, o que pode trazer aquilo que você quer, é uma decisão. Você, tipo assim, você acorda, pô, eu não estou com a mínima vontade de fazer aquilo que eu quero, isso é totalmente, aquilo que precisa ser feito. Eu estou, eu estou triste, eu estou desanimado, mas mesmo assim, eu entendo que isso aqui precisa ser feito, então eu decido fazer mesmo assim. É aquela história, né, da Santa Corja que levanta e anda, que anda, chora, mas anda semeando. Ele anda chorando e semeando, andando, chorando e semeando. Isso sim é uma pessoa forte, é uma pessoa que decide. Então, o processo de deixar de procrastinar exclua esse pensamento de vir um ânimo de dentro de você. Não, você vai ter que decidir fazer mesmo sem ter vontade nenhuma, porque você entendeu que tem pessoas te esperando, que Deus deu uma série de talentos para você, e que se você não executar, nada nem ninguém vai poder tirar da situação, do lugar que você está. É uma decisão. E aí que a gente difere as meninas, as mulheres, os meninos dos homens, né, é onde a gente cresce em grau de amadurecimento. Estou falando aqui do ponto de vista de amadurecer, do ponto de vista de pensamentos, né. Então, quando você muda, aí sim há uma mudança brutal, porque a frequência que você for escutar aqui, ela ajuda e ajuda muito. Mas a decisão de tornar aquilo realidade ainda vai estar na sua mão, porque nós temos o livre-arbítrio. Se você escutar uma frequência, por exemplo, de prosperidade, mesmo ela atraindo e reagindo todas, preparando todo o terreno ali para você conseguir aquilo que você quer, aquilo não vai acontecer enquanto você não tomar a decisão, porque você tem o livre-arbítrio. Isso é outra regra do universo também. Tudo está sobre o seu comando. Você tem que decidir já há muito tempo, isso falar para dentro de você mesmo, que você é o capitão da sua vida. Como você é o capitão da sua vida, você não deve cometer, você não deve tomar decisões baseadas em opiniões de ninguém. Você deve tomar decisões baseadas em você mesmo. Sabe por quê, pessoal? Se você tomar uma decisão e você, por acaso, for mal-sucedido, exemplo, você for se ferrar nessa decisão, quem vai arcar com as consequências vai ser você. Se você tomar uma decisão que você for bem-sucedido, ainda assim, quem vai arcar com as consequências vai ser você. Então, assim, já que é para você poder arcar com as consequências da sua atitude, que pelo menos a sua atitude seja baseada naquilo que você quer, nos seus pensamentos e nos seus ideais. Isso é básico, mas tem muita gente ainda tentando e vivendo a vida do outro. Pensamentos dos outros. Tudo que vai fazer, pede opinião a pai, a mãe, a amigo. Pessoal, seja bem sincero, tudo que eu faço na minha vida, eu não peço opinião de ninguém. De ninguém. Por mais que às vezes venha uma vontade de eu querer compartilhar, de conversar com um amigo para ver uma decisão, eu não faço isso. Porque eu decidi, e aí que está a evolução. Porque a evolução, o crescimento, requer, intrinsecamente, mudança de comportamento. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo muito mais evoluído. Então, eu não faço isso. Eu falo assim, não, eu sou o capitão da minha vida. Eu vou analisar e tal. Claro, eu me apego com Deus. Isso aí é básico. Se eu tiver que conversar, eu converso com Deus. E eu tomo a decisão. E quando você está evado dessa energia, até aquilo que deu errado, dá certo. Dá certo no errado. Você pensou que deu errado, não, mas deu certo. É isso que você precisa entender. Por exemplo, você tomou uma decisão de, por exemplo, comprar um bem. Você comprou um carro, por exemplo, e você não foi bem sucedido, foi muito bem sucedido na compra do carro. Por N motivo, o carro deu problema, enfim. Aí você pensou, ah, deu errado, né? Não, não deu errado. Essa experiência que você está tendo, ela vai fazer com que dê certo lá no final. Você não entendeu ainda. Porque vai te trazer experiências e aprendizados ao qual você não tinha. Pessoal, você está pensando que crescimento vem através de cócegas, de alegrias? Crescimento, pessoal, é paulada na cabeça. Desculpa o termo tão simples assim, até um pouco grosseiro, mas é para as pessoas entenderem. O crescimento vem na batalha. Vem na guerra mesmo. Vem na tristeza. Por isso que a pessoa que está evada dessa certeza, principalmente na certeza em Deus, né? Eu falo Deus, né, pessoal? É uma forma de expressar o pensamento que eu quero passar. Mas isso atende a todas as pessoas com todos os tipos de pensamentos. Não é a religião do que eu estou falando aqui. Isso atende a todos, inclusive o ateu. Porque aquele que é ateu, o ateu acredita na ciência. Está entendendo o que eu estou falando? Então, por acaso você está falando em Deus? Ah, é religioso, cristão. Não, 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 nada disso. Eu estou falando de uma mudança espiritual, aquilo a qual você vai centralizar o teu pensamento, né? No meu caso aqui, ao qual eu estou citando, é a minha fé do que eu tive contato com o todo.